Eu vou pro sul arriscar, quem sabe dou sorte eu sei fazer o verso Então vamos botar esse negócio, vamos cantar né Tira corpo no tronco do jurema, com o enxadãozinho cantando pra atrabaiar Que Deus abre os caminhos logo quando o sol raiar Nós que tá, é andeiro ouro milar, meu chapéu de couro é ouro, faz touro bravo rezar Ai, goiadeiro, meu chapéu de couro é ouro, faz touro bravo rezar É andeiro ouro milar Ai, goiadeiro, não fale paraíba É andeiro ouro, faz touro bravo Ai, goiadeiro, cheiro bravo Ai, goiadeiro, goiadeiro relatar Toada da ZDK Ai, goiadeiro, é levada de cacará Grave o caboclo, goiadeiro Grave o caboclo, goiadeiro Grave o caboclo, goiadeiro Grave o caboclo, goiadeiro Grave o caboclo, goiadeiro